Olá pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo aí eu vou ensinar você a configurar sua conta pessoal do Zorro CRM. Então vamos diretamente para o nosso CRM, então digitando crm.zoorro.com você vai entrar no seu Zorro CRM, lado superior direito, aqui em configurações. Aqui na seção geral configurações pessoais, então a possibilidade de editar os seus dados, como o nome, o primeiro nome e assim por diante. Você vai ter aqui o telefone, seu celular, a data de nascimento. Então para editar todos esses dados que eu acabei de colocar você tem aqui o lápis do lado direito superior, então aqui já exibe todas as informações que você pode editar. Agora vamos um pouco para baixo e temos uma outra seção chamada informação do local, ou seja, idioma, o país, o formato de hora, se é 12 ou 24, o fuso horário e também a moeda que você está utilizando. Se eu editar, eu posso fazer as alterações diretamente do meu usuário. Fuso horário aqui no Brasil, GMT-3, horário de Brasília. Agora, um pouco mais para baixo, depois das informações do local, nós temos a assinatura, para você configurar a assinatura da sua organização. Você pode inserir imagem, como também um código HTML que é fornecido pela organização. E aí você pode usar essas assinaturas nos seus modelos de e-mails, dentro do Zorro CRM. Aqui tem algumas configurações também de administrador, como o IP permitido, dentro de um local específico, para acessar o Zorro CRM. E aí também a parte de temas, que apenas essa tema aqui é um... Ela edita somente a cor aqui da barra do menu superior, tá? Então, se eu colocar vermelho, por exemplo, e pronto. Ele já nos salva essa configuração automática, certo? Então, beleza. Seria basicamente isso, mostrar uma visão geral de perfil e assinatura. E qualquer dúvida, é só comentar.